Entendemos bem que a dor é luta que aprimora, enquanto a vida é mensagem de Deus para o nosso progresso. Se nós progredirmos com o amor, com a força do perdão, desnecessário será a dor. Infelizmente, isto ainda não acontece. Se nota a dor em todos os campos da vida humana, mas temos alegria de observar no momento da dor moral, física, emocional, a criatura pode progredir pelo equilíbrio, pelo perdão, por um momento de reflexão da mensagem de Deus, de Jesus, a atenção voltada para a compreensão, buscando esquecer as agressões, as maldades, os momentos difíceis e se lembrar da vitória do bem a que nós estamos destinados. E a doutrina espírita é um campo abençoado de trabalho, de estudo, de renovação. Dentro da doutrina, o trabalhador encontra meios, oportunidades, assuntos, comentários de edificação da alma humana. Então, o Espiritismo está presente na vida comum, na vida religiosa, na vida profissional, na vida familiar, no corre-corre, no vai e vem. A cultura espírita ilumina o trabalhador, dá-lhe força, equilíbrio para as horas difíceis, renova o sentimento e a alma na busca da própria evolução, do próprio progresso. Então, a dor é oportunidade de crescimento espiritual. E nós lembramos, como sempre, Jesus, ao deixar o corpo físico, ele anunciou aos seus discípulos que não ia diretamente para os planos sublimes. Ele ia primeiro visitar Judas. Foi o primeiro trabalho que o Cristo fez depois de desencarnado. A visita a Judas. E tirou Judas da depressão, da angústia, da solidão em que ele se colocou do sofrimento atroz. Jesus o abraçou e lhe deu a palavra de libertação. Jesus deu exemplo da necessidade do perdão. E quem perdoa está iluminando-se a si mesmo. Agora, quem precisa do perdão vai ter que lutar. Ele recebe o perdão. Ele recebe o perdão. Ele é bom para quem perdoa. Mas quem precisa do perdão vai ter que aprender, vai sofrer, vai sentir a dor do remorso, a dor da maldade, a dor do desamor. Porque só aí a criatura vai progredir. E Judas veio mais tarde, como Joana d'Arc, e se corrigiu. Com a dor, com o sofrimento, ela se corrigiu e tornou-se espírito de luz. A doutrina espírita nos facilita o progresso sem que haja necessidade da dor. É bom que pensemos nisso, para que entendamos melhor a necessidade do estudo da doutrina espírita. Logo depois do estudo, vem a vivência, as atitudes, o poder do amor e do perdão, o trabalho de solidariedade, ajudando sempre, ajudando sempre, sem exigir. Naturalmente, os espíritas ainda não são assim, mas têm todos os recursos ao seu alcance, porque é a doutrina espírita. A mensagem do Cristo é Jesus, pelo Consolador, falando à humanidade. E nós lembramos novamente, quando ele dissera aos seus apóstolos, depois do desencarne, Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Nenhuma criatura poderá ficar na terra por séculos e séculos. Só as almas, só os espíritos, que vencem o plano terreno, que vencem a maldade do mundo, ele continua trabalhando no bem aqui e na pátria espiritual. E ele tem vida eterna, porque aprendeu a amar. Aí ele vive, vive para o amor, vive para a solidariedade, vive para ser feliz. A felicidade que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que o tempo não destrói. Essa felicidade anunciada pelo Cristo e depois pela doutrina dos espíritos, é justamente a felicidade. É a felicidade que o Cristo nos oferece. É justamente o trabalho que ele vivenciou, que ele exemplificou. E nós, felicitados pela doutrina espírita, que nos tirou do leito de dor, de sofrimento, desde os nove anos de idade, vimos encontrar a luz do Espiritismo, a nossa libertação, aos 22 anos. Daí, eu comecei a viver e a ser verdadeiramente feliz. As lutas resistem, as dificuldades também, porque elas fazem parte da nossa bagagem, do hoje, do ontem ou de vidas passadas. Mas a doutrina está nos ensinando a todos a viver o bem. Ainda que haja tristezas, dificuldades, ame e perdoe, trabalhe e sirva. É quando a espiritualidade me tirou do leito com esta mensagem. Levanta-te, minha filha, erga-te, procura com carinho e sinceridade obedecer as ordens do alto e o teu trabalho será abençoado. Eu não tinha nenhum trabalho na época. Era apenas um iniciante da doutrina espírita. Mas já sentia na minha alma a alegria das presenças dos amigos espirituais. Já sentia a felicidade de ouvir os mentores espirituais me dirigindo suas palavras de orientação. Vá! Você não entende de doutrina espírita, mas não tenha medo. Vá! Quando você fizer a voltinha daquela mesa, não será você mais, mas nós da espiritualidade. Razão por que eu peço sempre a Jesus para que as mensagens que saem da minha alma aqui nesta posição fique perene em minha emoção. Seja eterna em minha alma. Para que eu possa realmente crescer e trabalhar no bem sem cansaço. É a maior vitória do espírito chegar a uma certa idade do físico lembrando o passado junto aos espíritos amigos, lembrando o passado amparados pela misericórdia de Deus, pela convicção da presença iluminar de Jesus que não nos desampara. E podendo anunciar, os espíritos se fazem presentes. Eles atendem à nossa afinidade. Por isto, trabalhe no bem. Faça o bem. Esqueça tudo que lhe possa magoar. Ame, perdoe e trabalhe. Os mentores, os seareiros do Cristo estarão ao seu lado. se for para enxugar lágrimas, eles as enxugarão. E ainda lhe darão assistência para que as lágrimas deixem de existir. Nada melhor, portanto, do que a luz da doutrina dos espíritos em nosso entendimento, em nossas almas, em nossas atitudes, para que evitemos males desnecessários. E que eles sejam desnecessários para o nosso progresso, porque nós queremos nos unir em torno do Evangelho do Cristo e abraçar a todos e dizer com toda a força das nossas almas, Deus existe e eu creio. Jesus está vivo entre nós, ainda enxugando lágrimas, cicatrizando feridas. Os espíritos ouvem os nossos apelos sinceros e nos atendem e nos abraçam e nos socorrem, iluminando a nossa caminhada e as nossas decisões. Que Jesus a todos nós abençoe, dando-nos saúde, equilíbrio e a vontade de aprender com o seu Evangelho e de lhe seguir as pecadas. Que Jesus abençoe os nossos irmãos que buscam as energias curadoras, mas que nós entendamos que todo este momento, nesta casa, há o trabalho espiritual em nosso benefício. É preciso que nós nos doemos um pouco, doemos um pouquinho do nosso tempo, da nossa paciência. O trabalho da doutrina é feito por todos nós, não é só pelos médiuns que formam a corrente. Estes assumiram com Cristo a responsabilidade do seu trabalho. Mas todos nós que aqui estamos temos deveres com estes trabalhos, com o pensamento, com as palavras, com as atitudes, com os sentimentos e com a disciplina. Que Jesus a todos nós abençoe, repetimos e é importante que repitamos que Jesus esteja conosco agora e sempre. Assim seja. e é importante a todos nós. E é importante Legenda por Sônia Ruberti